Estamos aqui de volta com a nossa série do... E estamos no mesmo local e já escutei Dilophosaurus, agora são exatamente uma hora da tarde, então não vai demorar muito pra ficar de noite, a gente vai ter que ficar ligado quanto a isso. O espinossauro que tava aqui, acredito eu que já foi embora, até porque já passou uma noite inteira. Espero que ele tenha ido embora. Eu também. Vamos tomar uma aguinha aqui e pronto. O que a gente pode fazer agora é procurar alguma coisa pra caçar, né? E acabei de escutar Diablo, olha que maravilha. Vamos ir aqui pra baixo, vou ir correndo aqui na verdade pelo lado. Espero que a gente consiga encontrar alguma coisa, porque vai ser interessante a gente iniciar uma caçadinha aqui, né? E olha o Diablo gritando bastante. Muito bom. E eu acho que eu tô vendo uma carcaça daqui ou uma pedra, não sei. Eu acho que é uma pedra na verdade. Ah, só porque eu tô com fome, velho, já tô vendo miragem. Abre o olho. Olha só, tem um pequeno ali, tão vendo? Vamos tentar caçar ele, vambora. Ah, é um Ava. Interessante. Muito bom. Ai, mas tem outro giga ali. Caraca, velho, tem outro giga ali, ó, tem um giga. Vou tentar me comunicar com ele, vamos ver. Não me obriga a matá-lo. Mandar amizade pra ele. Tá bem aqui na minha frente. E aí, cara? Tem uma carcaçinha aí. Ele é um pouco maior que eu, velho. Ah, olha só. Mandou um pote pegar. Ah, valeu, obrigado. Mandou já um grunidinho aqui pra mim. Ih, maravilha. Então, a gente tem aqui um giguinha que está como companheiro da gente. Eu achei que ele poderia atacar, mas não. Como ele é pequeno, né? Ele acabou deixando, né? Ele é pequenininho. Não tem por que caçar. A gente não tem por que se atacar, né? É, ué. Agora, se fosse um grandão, a gente já podia ficar meio que, né? Ali, tipo, não ia ou ia. Acho que mais não ia, na verdade. Porque geralmente eles caçam a gente. Os pequenos aqui têm dificuldade pra viver. Mas como ele também é pequeno, a gente está se dando bem agora. Muito bom. Temos um giga já. Olha só que maravilha. Ah, eu estou escutando cada vez mais perto o Dilophosaurus. É um problema. Aqui estamos já com o Meliante, que já se integrou ao nosso grupo. Agachadinho aqui. Acho que ele vai comer mais um pouquinho. Poderia ser o Sasuke, né? Vamos descer. Já tomar uma aguinha. O bom é que esses Dilophosaurus, acredito eu, que eles estejam no central. E o central é um pouco longe daqui. Então, a gente está safe por enquanto. Vamos ver se o nosso Narutinho vai conseguir chegar pelo menos na fase adulta. Ou sub. Pelo menos isso, né? No sub, na verdade. Aleluia! Será que é uma boa a gente sair daqui? Eu acho que é. Porque não tem muita comida aqui. A gente teve sorte, na real, de encontrar o Avaceratops e esse giga. Então... Acho melhor ele sair daqui. Realmente. Vem! É verão o ano todo! Vem, cumpadre! Vem, vem! Ali na frente tem o Orodromeus e o Avaceratops. Vamos pegar. Opa, escutei alguma coisa agora também. Aí, está indo ali para cima. Boa, isso! Caça! Está na hora da caçada, galera. Muito bom. Deu uma mordida ali. Vou morder também. Correu para cá. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Vamos embora, vamos embora. Ah, volta aqui. Vai tomar uma. Mordi. Beleza, acertei. Aí, eu acertei outra. Ah, agora peguei. Correu para lá. Ah, vai cair agora. Acertei. Quase que ele me acertou. Aí, já era. Muito bom. Perfeito. Caçamos os dois aqui. O Orodromeus. E a Vaceratops. E, ó. Dilofossauro ainda gritando. E agora que está de noite, eles aproveitam e caçam tudo e a todos. Ah, que ótimo. Mesmo? Porque Dilofossauro tem uma grande vantagem. Vocês sabem como é que é. Vou deitar aqui agora para recuperar um pouquinho, porque as corridinhas aí, né, fez a gente ficar um pouco cansado. Está ficando bem escurinho aqui, como vocês podem ver. Eu já estou quase 07 aqui, quase chegando na fase sub. Perfeito. Então, não vai demorar muito agora. Agora vai mais rápido a coisa. Nossa, o Naruto aqui vai crescer. É, pessoal. Agora a gente vai ter que fazer uma coisa meio complicada aqui. Como eu estou sedento de sede, eu vou ter que ir num laguinho aqui, só que tem um problema. Nesse laguinho, eu escutei Dilofossauros. Só que não tem outro laguinho para a gente ir. Ou é isso, ou a gente falece de sede, ó. Estão ouvindo? Ai, galera. Só quero ver, velho. Até o nosso amigo aqui está indo também, porque ele precisa tomar água. Então, a gente vai ter que encarar aqui os Dilofossauros de alguma maneira. Vou utilizar o faro ali. Deu uma paradinha aqui. Está tremendo na base. Está aqui para o lado. Estamos próximos. Eita, parece que o Dilofo está na minha orelha aqui. Tá, pelo menos chegamos. É aqui na frente. Vamos indo agachado, será? Ai, velho. Eu não sei. O que será que a gente faz? O pequenininho aqui está junto. Ai, senti ali, velho. É muito alvo fácil. Vou utilizar o faro aqui, vamos ver. Mais uma vez. Só o farinho. Ó, o farinho. Caraca, os Dilofos estão do outro lado, eu acho. Do lago. Beleza. Vamos indo aqui. Eu sei que tem uma pedra. A gente pode usar a pedra, de repente, para ocultar a gente. Vamos correr. Ó, beleza. Aí, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vamos embora. Momento de tensão. Ó, passou alguém aqui. Meu Deus do céu, Berg. Ai, ai, ai. Aí, ó. Tomar uma água. Aí, vamos embora. Toma, 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 toma essa água. Toma essa água. Caraca, os Dilofos estão do outro lado, na moral. Não é possível. Vai, toma, toma, toma. 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 Acho que tá bom assim, né, galera? Não dá pra arriscar mais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vambora, 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 vambora. Vambora, vamos correr. Vamos correr. Sai daí, sai daí, velho. Vem correndo. Caraca, momento de tensão aqui. Pronto, nos afastamos. Doze segundos depois... Ai, caraca, velho. Tem um Dilofos aqui, velho. Corre. Tem um Dilofos, vai sair daí. Sai daí, velho. Sai daí. Tem um Dilofos. Ai, vai pegar ele, será? Ó. Tô escutando um passo pesado. Corre, velho. Corre, corre, corre. Vambora. Ai, Dilofos aqui, velho. Dilofos aqui. Não, tô escutando outro bicho. Ai, caraca. Corre, velho, corre. Não, ele tá sendo perseguido por Dilofos. Os zílios acharam a gente. Os zílios acharam a gente. Vambora. Corre, velho, corre, corre, corre. Corre muito. Nossa, o Zacro aqui veio. Vai ter a cabeça na pedra. Ai, o Zacro. Se enfiamos aqui no meio do mato. O cara tá vivo aqui atrás da gente, beleza. Nossa, galera, meu coração. A gente conseguiu sair vivo. Conseguimos. A noite do terror. Namorovski. Finalmente o dia já raiou. E estamos aqui, ó. 745. Olha só. O nosso amigo já tá na fase sub. Perfeito, porque assim a gente vai conseguir caçar mais facilmente. Estamos aqui perto do central. Aqui por volta, né, pra ver se a gente pega alguém de bobeira. Só tem que cuidar pra gente não ficar de bobeira e ser pego. Então, vamos bem na manha. Bem na calma. Já escutei Triceratops, Herrera. Também alguns Zilofossauros que insistem em estar por aqui. Porque vocês sabem que na noite ali tava cheio de dilo, né. Então, pode ser que ainda tenha por aqui. Vamos ficar de olho. Olha lá, ó. Passou o Erera correndo. Tá um shunt lá também. Veio pequeno. Vamos lá. Vambora. Agora eu posso chamar de pequeno esse aqui, né. Porque ele é do meu tamanho praticamente. Vamos correr pro outro lado. Tem alguns Zilofs ali que eu enxerguei. Será que ele vai ficar por ali? Eu acho que ele tá com medo. Vamos voltar, vamos voltar. É, o bom seria a gente não arriscar tanto, né. Ele tá vindo, ó. Beleza. Vambora, vambora. Não podemos ficar assim a amostra. É perigoso. Aí sim que a gente pode ser pego. Olha, ele tá vindo ali, ó. Vambora, vambora, vambora. Aí, beleza. Eu tô louco pra chegar na fase sub, sério. Ó. O Diga do Tossaro gritou. Beleza, vamos na manha agora. Chegar bem na cautela aqui. Ui, tô ouvindo o passo. Ah, é o cara aqui. Beleza, agachadinho aqui, ó. Vambora. Calma. Silêncio. Olha um acro passando ali. Eita, volta, volta, volta. Eu acho que era um acro pela coloração. Meia volta, meia volta. Ali, ó, tá passando. Acho que é um herbívoro. Deixa eu ver. Ah, é um diabo. Correu pra lá. Beleza. E ali tem um Rex. Na verdade, tem um... Os dilos caçando o Rex. Ai. Corre, 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 corre. Ó o acro aqui, velho. Ó o acro aqui. Corre, meu. Corre, corre, corre. Vambora, vambora. Ó os acro. Mandar amizade. Amigo, amigo. Ele tá correndo também. Ai, ai, ai. Corre, galera. Corre. Corre que o bicho tá aqui atrás. Ó o acro ali. Ó o acro ali. Ah, não. Vai pegar. Não. Vai pegar o nosso amigo. Corre, corre. Corre. Corre, corre. Sube, vai. Mandar socorro, velho. Socorro. Os caras tão andando. Tipo, eles nem tão correndo. Eles tão andando atrás da gente. Vou chamar a atenção aqui dos outros. De repente, os dilos aparecem e pegam ele. Sei lá. Vai, vai, morde. Não, vai pegar, velho. Vai morder. Nossa, olha o cara tá andando, velho. Vou tentar dar uma mordida, sei lá. Vamos tentar, vamos ver. Ah, eu acho que não vou atacar, não. Por favor, piedade, velho. Piedade. Vou morder, velho. Vou morder. Ai, ai. Amigo, amigo, por favor. Amigo. Olha isso. Ah, mandou amizade. Nossa. É sério? Pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Cara, deu o maior susto, velho. Coitado em mim também, né? Principalmente. Eu até fiquei gritando. Agora ficou ruim a gente ficar por aqui. E o cara andando alcançou a gente correndo. E olha lá o espino. Olha lá. Eita, achei de bicho por aqui. Mas a gente precisa comer, né? Também. Tem isso. Vamos dar uma volta pra cá, então. Olha só. E aqui tem o Ava Ceratops dando bobeira. Que barulho é esse? Tem um bicho grande aqui, velho. Peraí que tem um bicho grande. Aqui no meio do mato. Ali, ó. Ó, tem um Rex agachado ali. Caraca, tem carnívoro em tudo. O cara já saiu correndo aqui. Também já viu, eu acho. Vambora, não deu nem pra caçar o avinho ali. Dando bobeira. Ih, não tô feliz. Bom, pessoal. Eu ia ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Vamos tentar ainda procurar alguma coisa pra gente caçar. E aproveitar que tá de dia ainda, né? Pra gente. De repente a gente pega aquele Ava. Mas vai ficar para um próximo episódio, então. Não esqueça de deixar o seu likezão. E ficar atento aí para o próximo vídeo. Eu acho que eu escutei outra coisa aqui. Ih, rapaz. Mas fica pra uma próxima. Valeu. Fui. Fui.